Olá, minhas lindas! Hoje vim aqui trazer pra vocês um tutorial de cabelo, pois é, fazia tempo que eu não fazia. Hoje meu cabelo tá meio sujinho, meio chatinho também de arrumar, então eu resolvi enrolar ele fazendo coquinhos, que ficam penteados assim, com um ar bem despojado, bem bonito no cabelo e é rápido também. Mas se você quiser fazer com o seu cabelo molhado, também dá pra fazer, só que ao invés de você esperar o cabelo esfriar, você vai esperar o cabelo secar, que é mais demorado um pouquinho. Mas vai dar mais ou menos o mesmo resultado, só que um pouco melhor, ele vai ficar mais definido, porque ele vai secar naquela forma dele. É isso, meninas! É bem rápido, é bem prático mesmo, quando você fazer e quando tá na correria. E é bem pouco produto, nada lá fora do cabelo, então eu espero muito, muito que vocês gostem do vídeo. Vem comigo assistir! Vamos lá, então? Ó, tá assim, grudento, vou passar um pouquinho do meu xampu seco, só pra dar um voluminho nele, até o passo esfrego bastante. Ó, eu gostei de abrir também. Já deixa outro negócio. Agora eu vou escovar aqui embaixo. E vamos pra chupinha. Gosto de fazer aqui assim também, ó, porque depois fica tudo lisinho aqui. Porque se você deixar pra fazer depois, quando eu, você estraga o cacho. Feito isso, ó, eu pego e torço ele. Vou torcendo. Pra fora, ó. Torço. Torço. Vou fazendo coque. E pego um grampinho. E, ó. Cravo aqui. Vou fazer o mesmo aqui desse lado. Opa! Colocar mais um. Eu vou fazer o mesmo aqui desse lado. Quem já me acompanha faz tempo, lembra aqui daqueles vídeos que eu tirei do meu canal. Eu já tinha postado esse vídeo. Dado essa diquinha aí pra vocês. Porque é uma coisa que eu uso faz tempo, que eu gosto do resultado que dá. Vou torcendo. Deixa eu juntar aqui. Bonitinho. Gente do céu! Eu sou muito desastrada fazer cabelo. Mas eu me arrisco. Só que ela... Que é de enrolar com a pranchinha. Aquilo eu não conseguia ainda fazer. Vou colocar dois, né? Pra garantir, já que o outro lado tinha que sair. Ok, ó. E fica assim. Essa coisa mais linda do mundo. Agora, meninas. Vocês têm que dar um tempo aqui. O bom é você fazer isso antes da maquiagem. Tá? Aí você faz a make aí. Depois vem e volta pra... Pra tirar. Ou se não, dá o tempinho aí. Vai fazer alguma coisa. Lavar uma louça. Limpar a casa. Pra dar o tempo aí pra ele pegar a forma. Essa make aqui. Eu já tô com a make pronta. Essa make aqui. Acabei de gravar. Ó. É make... Inspirada no Rock in Rio. Que teve aí. Eu não consegui fazer a make. Postar antes. Pra vocês. Então, eu fiz agora. Mesmo assim, ó. Acho que dá pra usar na balada. Dá pra usar aí no Outubro Rosa. Agora, né? E dá pra usar também num show de rock. Que aí que você vá. Eu gostei bastante. E achei bem a cara, assim, do festival. Então, eu vou dar um tempo aqui. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui. Eu dei um tempo. Mais ou menos uma meia hora. Pro cabelo pegar forma. E ele fica assim, ó. Esse ondulado. Bem despojado mesmo. Que eu adoro. Agora, eu só vou pegar um pouquinho do spray da Charme. Passo um pouco de baixo pra cima. E amasso. Aqui do outro lado. A mesma coisa. Esse cheiro, Grias, é ótimo. Desse spray. Se você quiser passar um olhinho, pode passar. Se você quiser deixar assim, pode deixar. Eu, particularmente, vou deixar assim mesmo. Porque eu gosto desse resultado, ó. E é muito, muito fácil fazer. Você não tá com tempo de fazer babyliss. De fazer chapinha. De fazer... Enrolar com a pranchinha mesmo. Você pega, dá uma passadinha. Malha, malha ali. Enrola. Prende. Vai fazer sua make. Arruma. Coloca a roupa. Depois você vem e tira tudo. E fica assim. Fica esse resultado fácil, rápido aí. E bem despojado ao meu tempo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.